Here it comes! Boom Shakalaka! Até antes de assistir a esse vídeo pra entenderem do que eu tô falando Eles fizeram 3 times da década, 3 All-NBA teams, que nem eles costumam fazer ao final de cada temporada Só que com uma pequena diferença Nos All-NBA teams, eles fazem 2 armadores, 2 alas e 1 pivô E nos All-NBA teams da década, eles fizeram 2 de backcourt e 3 de frontcourt, né? Que podem ser alas ou pivôs, que nem é no All-Star Game E isso fez com que o primeiro time dessa década tivesse 2 armadores, 3 alas e nenhum pivô Mas enfim, eu vou colocar aqui a minha seleção dessa década Não vou fazer os times, eu vou fazer um vídeo de seleção, que nem eu sempre faço 5 titulares e 7 reservas da década de 2010 escolhidos por mim E ao final do vídeo eu vou falar um pouco sobre essas escolhas da NBA Da NBA não, desses jornalistas que cobrem a NBA diariamente, que trabalham no NBA.com Meu armador é Stephen Curry, que nesta década foi 6 vezes um All-Star Ficou 6 vezes nos All-NBA teams, 3 vezes no primeiro Foi 2 vezes MVP, 2015-16 Foi 3 vezes campeão com os Warriors e uma vez líder em pontos por jogo Além disso, ele liderou a liga em roubos de bola uma vez Liderou em porcentagem de lances livres 4 vezes E surpreendentemente não liderou nenhuma vez em porcentagem de 3 pontos Embora ele seja o terceiro melhor em aproveitamento de 3 pontos nessa década O meu outro armador é James Harden 7 vezes All-Star nesse período Ficou 6 vezes nos All-NBA teams, 5 vezes no primeiro Foi uma vez MVP em 2018 Liderou a liga 2 vezes em pontos por jogo, as últimas duas temporadas E uma vez em assistências por jogo Além disso, ele foi uma vez o melhor sexto homem na sua despedida do Oklahoma City Thunder Os Alas, LeBron James, foi All-Star em todos os anos Ficou nos All-NBA teams em todos os anos 9 vezes no primeiro time Apenas nessa temporada que acabou de se encerrar Que ele ficou no terceiro All-NBA team Na década ele foi 3 vezes MVP, né? 2010, 2012 e 2013 3 vezes campeão Nessas 3 vezes ele foi MVP das finais Além disso, ele ficou 5 vezes nos times de defesa E foi o maior pontuador da década Com 19.550 pontos E essa informação estava no meu último vídeo Que eram 30 recordes sobre a década de 2010 Se quiserem, assistam aí depois desse vídeo O outro ala do meu time titular da década Kevin Durant 10 vezes All-Star 9 vezes nos All-NBA teams 6 vezes no primeiro Apenas uma vez Ele não ficou nos All-NBA teams Que foi aquela temporada que ele se machucou e perdeu muitos jogos Foi uma vez MVP em 2014 Foi duas vezes campeão com os Warriors E foi MVP das finais Nesses dois títulos com os Warriors Ele é o líder em pontos por jogo Também na década de 2010 Com 28 pontos por jogo E para finalizar o meu time Eu não quis colocar 3 alas Que nem a NBA colocou Eu escolhi o, para mim, o melhor pivô da década Anthony Davis 6 vezes um All-Star Ficou 3 vezes nos All-NBA teams As 3 vezes no primeiro time Ficou também 3 vezes nos times de defesa da NBA E foi 3 vezes líder em tocos por jogo Para mim, então, o Anthony Davis foi o pivô dessa década Embora ele tenha jogado algumas temporadas Mais de ala do que de pivô Então aí está o meu time titular Armadores Stephen Curry e James Harden Alas, LeBron James e Kevin Durant E o pivô Anthony Davis Para quem viu a matéria da NBA Vocês devem ter percebido que o Anthony Davis não estava no primeiro time Eles colocaram o Kawhi Leonard de titular Mas aí tem aquela divergência que eu falei, né LeBron, Kevin Durant e Kawhi Leonard 3 alas no time titular Eu discordo disso Eu acho que o time tem que ser montado nas suas posições originais Por isso que o Anthony Davis eu coloquei ele no primeiro time da década E o Kawhi Leonard vai aparecer logo mais aí nos meus reservas Então começando com os armadores reservas Vão ser sete reservas Chris Paul Sete vezes All-Star Seis vezes nos All-NBA Teams Três dessas vezes no primeiro time Ficou sete vezes nos times de defesa Foi duas vezes líder em assistências por jogo Quatro vezes líder em roubos de bola por jogo Isso só nessa década Ele também é o líder em roubos de bola na década inteira E o segundo com mais assistências Porque o primeiro com mais assistências Ultrapassou agora na última temporada Dos 8x19 é o Russell Westbrook Oito vezes um All-Star Oito vezes nos All-NBA Teams Duas dessas vezes no primeiro time Foi uma vez MVP Foi duas vezes líder em pontos por jogo E duas vezes líder em assistências por jogo Essas últimas duas temporadas E as últimas três temporadas Ele teve um Triple-Double de média Que talvez seja a marca registrada De Russell Westbrook nessa década Tem um terceiro armador no meu banco de reservas Que é o Dwayne Wade Ele foi oito vezes All-Star na década Incluindo esse último All-Star honorário Na verdade por desempenho em quadra seriam sete Mas enfim, foram oito Ficou quatro vezes nos All-NBA Teams Uma dessas vezes no primeiro time Também ficou uma vez no time de defesa da NBA E é claro, foi duas vezes campeão com o Miami Heat Em 2012 e 2013 Isso só nessa década Porque ele também ganhou em 2006 Que nem eu falei, está aí o outro ala Que para a NBA ficava no primeiro time Para mim vai ficar no segundo time O Kawhi Leonard Ele foi apenas, entre aspas, três vezes um All-Star Nessa década Ficou três vezes nos All-NBA Teams Duas vezes no primeiro Foi duas vezes o melhor jogador defensivo do ano Foi duas vezes campeão 2014 pelos Spurs e 2019 pelos Raptors E nessas duas vezes foi também MVP das finais Além disso, ficou cinco vezes nos times de defesa E liderou uma vez em roubos de bola por jogo O outro ala que eu coloquei no meu banco de reservas É o Paul George Que jogou por Indiana e OKC Vai começar a próxima década no Los Angeles Clippers Seis vezes um All-Star Cinco vezes nos All-NBA Teams Sendo uma vez no primeiro Quatro vezes nos times de defesa Ganhou uma vez o prêmio de Most Improved Player Jogador que mais evoluiu na temporada 2012-2013 E liderou a NBA nessa última temporada Em roubos de bola por jogo Outro ala que começou fulminante nessa década Depois deu uma queda e reviveu nessa última temporada É o Blake Griffin Seis vezes um All-Star Incluindo na sua temporada de estreante Ficou cinco vezes nos All-NBA Teams Nenhuma vez no primeiro E como ele entrou voando na NBA Ele ganhou obviamente o prêmio de Rookie of the Year E meu sétimo e último jogador no banco Que eu vou colocar aqui como pivô Porque ele vem jogando recentemente de pivô Embora tenha jogado mais até como ala É o Lamarcus Aldridge Nessa década ele foi sete vezes All-Star Incluindo Portland Trailblazers e San Antonio Spurs E ficou cinco vezes nos All-NBA Teams Ele é o terceiro jogador com mais minutos jogados nessa década Atrás apenas de LeBron James e de James Harden Então essa é a minha seleção da NBA da década de 2010 Eu deixei o banco bem curto mesmo de propósito Só com sete jogadores Só pra dar polêmica Dos quinze jogadores escolhidos pela NBA Eu deixei de fora o Kobe Bryant O Giannis Antetokounmpo E o Carmelo Anthony O Kobe Bryant Porque ele jogou as primeiras quatro temporadas da década muito bem Mas depois ele teve aquela lesão no tendão de Aquiles Jogou apenas seis jogos na temporada da lesão E depois nunca mais foi o mesmo Seria até injusto eu tirar alguns armadores Como o Chris Paul O Russell Westbrook E o Dwayne Wade Que jogaram a década inteira em alto nível Pra colocar um Kobe Bryant Que jogou menos de meia década em alto nível Eu também tirei o Giannis Antetokounmpo Porque ele realmente só teve as últimas três temporadas em alto nível Desde que ele ganhou o prêmio de Most Improved Player O fato de ele ter ganhado um MVP Não justifica a obrigatoriedade dele estar nessa lista Senão o Derrick Rose também teria que estar Porque ele ganhou o MVP de 2011 Não está na minha seleção da década de 2010 Mas com certeza Giannis Antetokounmpo estará na seleção da década de 2020 Quando eu fizer um vídeo lá em 2029 Se ainda existiu o YouTube até lá E por fim eu não coloquei o Carmelo Anthony A NBA colocou inclusive ele no segundo time da década À frente do Paul George e do Lamarcus Aldridge Que eu coloquei aqui no meu vídeo Eu não coloquei porque simplesmente eu acho que não Na minha opinião eu acho que Paul George e Lamarcus Aldridge Foram jogadores mais significativos do que Carmelo Anthony nessa década O Carmelo Anthony foi oito vezes um All-Star Mais do que o Paul George, o Lamarcus Aldridge e o Blake Griffin Que eu coloquei aqui Ao mesmo tempo ele só ficou três vezes nos All-NBA teams Menos do que esses três jogadores que eu acabei de citar Cada um ficou cinco vezes O Carmelo talvez fosse o meu próximo jogador Se tivessem oito jogadores no meu banco de reservas da década Muito possivelmente o Carmelo Anthony seria o oitavo E vocês o que acham? Qual a seleção da década de 2010 de vocês? Diga aí nos comentários Concordam comigo? Discordam de mim? Concordam com a NBA? Discordam da NBA? Comentem aí pra gente continuar a conversa sobre esta seleção da década Muito obrigado então por assistirem mais um vídeo aqui no Buncha Calaca Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu